De 10 palavras dele, 9 são giras Eu sei que é um menininho, pô, não é possível O homem, pra mim, ele se importa em estar diferente do resto Então, ele vai se importar em estar com um sapato diferenciado Não que você não possa usar uma bermuda e uma camisa branca, sempre pode Mas a roupa, ela é diferente Às vezes a cor da roupa é diferente Às vezes a forma como a roupa tá ajustada é diferente O menino, ele não tá nem aí, pô, pra que tipo de imagem ele tá passando Ele coloca qualquer coisa que vai deixar ele confortável E sai pra encontrar a pessoa Segunda coisa que eu percebo também É a maneira como ele chega no lugar Então, assim, pra mim, se um homem chega mexendo no telefone no lugar, é horrível Então, a primeira impressão que você vai deixar pra outra pessoa É que você não olhou nem no olho dela E, além de tudo isso, a gesticulação também Então, pô, se eu tô com uma pessoa Ela não entendeu ainda de maneira inconsciente que ela merece ocupar Aquele espaço que ela tá ocupando Ela vai sempre, tipo, ficar na dela, assim, sem movimentação nenhuma De braço cruzado, meio que tímido, assim, sabe? E eu também reparo muito na maneira com que a pessoa fala Então, a comunicação não verbal, ela é a primeira E ela é muito importante Mas a comunicação verbal da pessoa, pra mim, deixa muito claro Se ele é um menino ou se é um homem Então, se chega um garoto, de 10 palavras dele 9 são giras Eu sei que é um menininho, pô, não é possível